Senhoras e senhores, vejam se não estamos de volta para mais uma rodada dos Jogos da Galera! Uhuu! Se você chegou nesse vídeo agora, já chega largando o seu joinha aí embaixo se você curte os jogos da galera. E nesse vídeo, a gente vai ter a volta do pesadelo na cozinha. Esse daqui é Overcooked 2! E a gente também vai ter o homem que faz tudo. Ele é encanador, ele salva princesa, ele pisa em goombas, ele também joga tênis. Esse daqui é Mario Tennis Aces. Esse daqui galera, é Overcooked 2. Sabe aquele jogo no qual você tem que coordenar com a sua esposa para poder comandar uma cozinha? A vida! E Overcooked 2! Uma fase nas alturas Nilce! Ai meu Deus! Nas alturas! Restaurante no balão faz todo sentido. Vamos lá Nilce! Se prepara! É o seguinte, esse daqui é um restaurante de salada. A primeira salada é só alface. Você pegou um tomate, mas beleza, eu vou cortar só o alface. Tá então, tu começa a preparar a segunda Nilce! Eu vou servir aqui a primeira. Tem um problema Nilce, esse foguinho aí no meio do balão, coloca fogo no balão. Então não passa perto dela. É, então você não pode. Ai, mas eu não joguei alface. Aí você jogou alface longe Nilce. Por que eu fiz isso não? Eu queria muito que você cortasse o alface. Eu já vou para a próxima que é o tomate com alface, tá Nilce? Mistura no prato Nilce. Entrega, 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 entrega! Cuidado com o foguinho! A próxima Nilce é uma completa. Tem que fazer com tudo. Por que você... Para de jogar comida longe Nilce! Eu tô pegando fogo, tem um pombo voando aqui em cima, pombo são nojento. Não, não Nilce, Nilce, corta, corta! Para de jogar Nilce, é para cortar! É para cortar Nilce! Lava o prato! Lava o prato! Quando a pessoa é incompetente já tem que lavar os pratos. Vai, lava o prato Nilce! Lava o prato Nilce! O balão tá caindo! Por que o balão tá caindo? O balão tá caindo! Cuida do balão! Lava o prato! Cuida do balão! Não tô esperando o prato lavado! Peraí, 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 peraí! Alface, alface, alface! E agora bota o prato onde? Peraí, banho para qualquer lugar Nilce, em qualquer lugar! Peraí, peraí! Coloca o prato! Coloca o prato! Peraí, peraí! Não, 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 não deu! O que eu vou colocar? O pepino! Põe o pepino no prato Nilce, põe o pepino no prato! Isso, isso! Fora de gritar, você não é o chefe! Pega aqui o prato! Como eu já demonstrei! Pega o prato! Eu peguei, eu vou entregar Nilce, o próximo é só alface e tomate! Só alface e tomate! Tá, eu vou pegar o alface! Eu jogo o tomate dentro! Por que você tá jogando as coisas longe Nilce? Eu não sei! Por que você tá jogando? O balão tá caindo! Peraí, tem que pegar o prato! Peraí, eu vou pegar! Eu vou pegar! O balão tá caindo! Põe, 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 põe no prato! Peraí, eu vou pegar o tomate! Entrega, entrega, entrega! Não tá não, entrega! Entrega! Isso! Agora eu posso pegar alface e tomate! Tá bom! Vai! Caiu! O que que tá acontecendo? Eu não tô pegada! Continua entrega Nilce! É alface e tomate! Cadê eu? Cadê quem sou eu? Eu tô com o tomate! Corta o alface, corta o alface, corta o alface! Tem um prato também pra quê? Eu não consigo cortar esse raio da roda, tá pegando pra do lado! Corta, corta Nilce! Põe aí, põe aí! Beleza, põe! Tá bom, o que que eu quero fazer agora? Alface, alface, só alface! Agora tem que entregar sushi também Nilce! Como assim? Não é um restaurante salada? Entrega, entrega! Isso! Beleza! Quem pede só alface num restaurante? Quem pede sushi num restaurante de salada? Quem pede? Ah, mas ele pediu sushi de pepino! Não, aqui Nilce, ó... Tá alga, peguei alga! Cadê o pepino? Tá aqui no prato! Tá aqui, alga, tá! Só bota o arroz! E agora? Eu cuido do arroz, você cuida do resto! Cozinha arroz! Beleza! Põe aqui, põe aqui! Foi, foi! Não, não, tá tudo sob controle! Peraí! Solta essa panela, cretino! Peraí! Peraí, peraí! Entregamos sushi! Onde tem peixe? Ele quer peixe! Onde tem peixe? Passando da esteira, Nilce! Vai, 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 vai! Beleza, beleza! Corta o peixe, corta o peixe! Tá bom, tá bom! Aqui tem uma tábua de bada panela, Nilce! Ai, meu Deus do céu! De bada panela, Nilce! Para de gritar! Foi! Eu me demito! Três estrelas! Nós somos ótimos, cozinheiros! Isso é muito tenso! Eu não me demito mais, me recontrato! Você está readmitido! Obrigada! Mas vamos jogar tênis com o Mario! Esse daqui é Mario Tennis Ace pro Switch! A Nilce foi jogar comigo! Ela acabou de aprender pra que que serve os botões! Eu jogo com o Mario, porque ele é único! Bom, tá todo mundo falando que eu tô muito branca? Vai jogar com o Buu! Minha cara! A Nilce é o fantasminha camarada! Vamos lá, Nilce! A gente vai jogar contra o Donkey Kong e o Luigi! Você saca! O jogo já reconhece a minha mãe! Ó, eu vou te explicar uma coisa desse mapa! Vai ter umas plantas carnívoras ali no meio que podem pegar a sua bolinha e cuspir de volta pra você! Tá? Então não jogue nelas! Mas saca, vai! Vambora, Nilce! Bom saque, bom saque! Pega! Não, Deus! Por que que você saiu da sua posição? Eu pego aqui! Eu pego! Eu fico na rede! Eu fico na rede! Ai, pegou! Ai, vai cuspir pra eles! Vai cuspir pra eles! Oi! Foi! Vai cuspir pra eles também! Calma! Calma! Oi! Pera aí, ele vai jogar o especial! Consegui Nilce! Desculpa! Ó, é o seguinte! Eu vou ficar na frente da rede! Tá! Vai! Fica aí! Pronto! Ó, Nilce! Não me humilha na frente dos outros aqui não! Tem gente vendo, Nilce! Eu só sei mexer no botão! Ok, vai pra frente! Ah! Ó, salvou! Salvei tudo! Nilce! Eu só ia nesse jogo! Esse é o saque mais sensacional da história desse jogo! Foi! Ó! Ó! Salvei! Ó! Quem tá salvando o time? Pera aí! Vai, vai, vai! Ó, Nilce! Nilce! Era pra você pegar! Ah! Fiquei entretida! Bateu em você, Nilce! Não tem jeito, gente! O orgulho precede a queda! Toma a pílula da humildade aí, tá? Pílula da humildade! Chá de humildade pra você! Pronto! Ah! Foi! Peguei! Que que é isso, meu? Que que é isso, não? Vai vir especial! Ah! Não deu! Vamos lá, Nilce! Calma! Ele sacou! Foi! Calma! Por que que você saiu de lá? Eu tá do lado de lá! Por que que você correu pro meu? Ok, ok! Vamos concentrar, Nilce! Trocou, trocou o lado! Era disso que a gente precisava! Não muda nada pra gente, mas tudo bem! Que que é isso? Como é, como é, como é, como é, como é? Como é, como é, como é, como é? Ele sacou! Ele sacou! É você que saca agora! Vai! Beleza! Ó lá! Ó! Nilcinha, você tem que ficar de um lado, eu fico de outro lado! Tá, Nilcinha! É match point! Nós estamos perdendo de 6x2, Nilce! Lá vem ele! Confira, coleguinha! Já mandei por cima e... Que que é isso? Não, vai cuspir, vai cuspir! Ah! Quase! Vai cuspir, vai cuspir! Ah! Quase! Eu tô salvando tudo! Especial! Eu vou me dar o especial agora! Calma! 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 Bate na rede! Droga! Desculpa, Nilcinha! Se tivesse opção de substituição agora, você ia pro banco, mas não tem opção de substituição. Então, a gente continuou. É que eu quero ser um fantasma! Revanche! Revanche! Sem colocar o casamento em risco. Começa com o Mario! Pelo menos a gente não tá jogando a floresta. Veja pelo lado bom! Bom, eu tô na frente da rede, hein! Eu tô vendo! Eu tô vendo! Mas eu sou um fantasma! Você tá vendo a gente volta? A bola acerta o fantasma! Você não é transparente! Foi? Mas já foi! Eu achei que era replay! Concentração, Nilce! Concentração! Concentração! O desgrila! O desgrila, cara! Esse copa tropeu é o ice do saque! Calma, não! Parou, parou! Vamos lá! Concentração! Eu sou um ganho de 3 a 0! Vamos reverter isso! Cada um no lado ou a gente vai... Boa! Cada um no lado! Cada um no lado! Puff! Tá! Isso, Nilce! Porcaria de culpa! Ele vai bater, ele vai bater! Segura! Segura! Pega! 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 Pega você! Sentando a sua testa a bola, Nilce! Não, você tá vendo? Você tá igual por essa... Eu tô indo em todas agora! Se não você deixa passar, aí eu perco! Não! Pera aí, pera aí! Calma! Inverteu! Você, você! Isso! Pera aí! Voleio! Vai! Caralho! Vai pegar! Aaaah! Não! A gente nunca perdeu tão forte! É porque você perdeu a confiança em mim! Eu cuido do meu lado, você cuida do seu! Tudo bem! Cuida do seu lado agora, Nilce! Se eu perder, só do seu! Perder de zero não, Nilce! Pronto! Tô atento! Tô atento! Foi! 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 Um ponto! É o ponto da honra! Se a gente perder, o ponto da honra é meu! Ah! Ah! Peguei! Que que eu fiz? Eu não sei! Eu só sei que foi assim, Nilce! É só eu! Sou eu que vou sacar! Nilce tá ficando bom isso aqui! Lá em cima! Ai meu Deus, agora vai dar cortada! Ai ai ai! Ah! Pegou! Ah! 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 Ó! O negócio sou eu sacando, tá? Eu sacando dou sorte pra galera! Presta atenção aí na bolinha! Foi Nilce! Isso! Isso! Dona Nilcinha! Ah! Droga! Droga! Droga tartaruga cretina! Vai! Vai! Calma! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Peguei! Yes! Bloqueio! Não! Voltou! Tartaruga cretina! Isso aqui é sincronia Brasil! Estamos chegando! Eles sacam! Calma! Eu tô aqui meu bem! Ah! Não! Não! Não pega essa bola! 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 Não para de andar na minha! Vai pra rede! Calma calma calma! PUM! No! O que que eu fiz? Eu não sei! Eu só sei que... Acertou no meu corpo. Meu Deus do céu! Ah meu Deus! Meu Deus do céu... Ia ser a melhor história do mundo se a gente virasse isso aí, assim, eu tô na minha cara, eu ia ser... Não, é match point, eu fui ainda não. Ai, eu pensei que tinha que ter acabado. Ele vai jogar, ele vai jogar. Não, eu tô com o controle na mão, não, eu tava segurando o controle, não. Você não pode soltar o controle no meio de uma partida. Eu pensei que ia acabar tudo bem. Eu pensei que ia acabar tudo bem. Eu pensei que ia acabar tudo bem, sim, eu fiz, eu pensei. Leon, eu fui uma ótima colega de equipe na cozinha, você foi péssimo no tênis. É tudo culpa minha. Você me aceita de volta? Tá readmitido. Mas então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, se você quiser ver mais gameplay aqui no canal, se você curte os jogos da galera, deixa o seu tapa no dedão aí embaixo, deixa o joinha agora, que é o seu jeito de falar, gente. Leon, traz mais gameplay, gameplay é legal. Faça isso agora. Se inscreva no canal se você não tá inscrito ainda, deixa aí nos comentários sugestões de jogos pra gente trazer aqui no Jogos da Galera. Eu acho que eu vejo vocês na próxima. Tchau! Tchau!